Você conhece a lenda folclórica do pássaro que não é pássaro? Diz que era uma vez um jovem indígena que era muito forte e guerreiro e ele estava apaixonado. Porém, o seu amor era proibido porque ele amava a filha do cacique. E ele fazia de tudo pra não pensar na sua amada. Ele caçava, ele pescava e até tocava flauta. E por sinal, ele tocava muito bem. Diziam que a mata parava para ouvir a melodia da sua flauta. Mas mesmo fazendo tudo isso, ele não conseguia esquecer o seu amor. Sem saber mais o que fazer, desesperado, aquele jovem guerreiro pediu pra Deus Tupã tirar a sua dor. E Deus Tupã, ouvindo as suas preces, resolveu atender, transformando aquele jovem indígena em um pássaro. E deu o nome pra ele de Uirapuru. E quer dizer pássaro que não é pássaro. Dizem que o canto do Uirapuru é o canto mais belo de toda a floresta amazônica. E dizem também que quando o Uirapuru canta, toda a floresta se cala para ouvir o seu belo canto. É o canto da saudade. O céu canto guarda segredos do amor Canta pra espantar pra longe a sua dor Índia que virou um pássaro E canta pelo céu azul Pássaro que não é pássaro Seu nome é Uirapuru Pássaro que não é pássaro Pássaro que não é pássaro